Estamos aqui para mais um... Eu vou deixar vocês falarem aí. Beleza, vocês não vão falar, né? Footdraft. Cara, o Ronaldo tem que vir, gente. O Ronaldo tem que vir. Vai acabar a Copa América daqui a pouco? Vai acabar a Eurocopa? Vai sair os eventos aqui do Ultimate Team, da Euro e da Copa América? E eu não vou conseguir o Ronaldo. Mas eu me chamo Luquinhas Cordeiro, ou melhor, Lucas Cordeiro. E eu não vou desistir até o Ronaldo Fenômeno aparecer. Então a gente já tem aqui os capitães, tá? Eu não gosto de você. Eu vou pegar o quadrado, tá? O Francescule. Eu não gosto, não gosto, não gosto. Meio campo defensivo. Reus, 95. Já dá aquela boa impressão, tá ligado? Chega. Falando assim, ó. Eu tô aqui. Eu vou gastar uma posição no ataque agora, Brasil. Já deixa o like, tá? Não deixaram o like. Aí olha o que acontece. Vem o tal do Solanque. Vem a Piemonte. Piemonte. Cezinha. Eu vou pegar aqui o Colamé. É isso mesmo. Eu vou deixar a posição do ataque ali pra depois a outra, né? E deixa o like e se inscreva no canal. Olha o Ned, velho. Bonitão, mano. Cartinha da hora. 95. Mais uma cartinha 95 aqui. Essa cartinha é muito da hora. Tem dedicação alta no ataque, na defesa. É completo. E passa no Futmeme porque eu tô fazendo os vídeos diferentes de futebol. Eu quero saber a opinião de vocês. Tá? O link tá aqui na descrição. Se eu esquecer de botar, procura no YouTube, Futmeme. Vai achar fácil. Álvares ou Oskan? O Oskan tem mais classificação geral. O Álvares tem mais defesa que ele. Empata no físico. O Álvares perde ali, mano. Olha, tem disputado aqui, hein? Vamos lá. Me parece que o Álvares é mais marcador. Ele tem dedicação alta na defesa e tem 1,87m. O Oskan tem 1,83m. E tem dedicação alta na defesa também. Ele joga de volante meio campo central. O Álvares joga de zagueiro também. Então, deixa eu ver aqui os playstyle plus. Ele tem o passe longo, ele tem o xerife e o disputa aérea. E o Oskan tem passe longo, interceptação e xerife. Mano, difícil escolher um aqui. Na moral mesmo, vou pegar o Álvares. Porque se a gente precisar de zagueiro, dá pra encaixar ele na zaga. Se não aparecer dois zagueiros bons. Olha que coisa linda, que coisa linda. Meu Deus do céu, tudo bonitinho. Vou pegar aqui o jogador da Bélgica. Se não aparecer um zagueiro bom agora. Mas apareceu Gavardion e Ricardo Carvalho. Que isso. Tá tudo se desenhando pro Ronaldo Fenômeno aparecer. Gavardion ou Ricardo Carvalho? Difícil também, gente. Bem difícil, hein? Mas o... Nossa senhora, o Ricardo Carvalho tem 96 de defesa, mano. Caramba, ele perde no ritmo, ganha na finalização. Perde no passe, perde na condução. Ganha na defesa e perde no físico. Cara, quem você escolheria aqui, hein? Deixa eu ver o playstyle plus. Passe guiado, barreira e cercar. O Ricardo tem aqui, cercar, antecipação e disputa aérea. Dedicação alta. Os dois vão ter dedicação alta, né? Eu acho que eu peguei o Gavardion aqui, hein? Difícil demais. Difícil demais, mas enfim. Agora traz um 97 e vai estar tudo bem. Não, não trouxe. Então eu vou pegar aqui o Rão ou Mercan. É o Rão, acho que vai me dar mais entrosamento. E já na direita, não foi tão ruim até. Porque olha só, veio o cara ruim. Bagre, bagre, bagrezinho. Bagre ok. O Lamptey. Eu falo que é bagre ok, porque a gente tem cartinhas bem melhores. Mas não que ele seja bagre na vida real. Vocês entenderam, né? Vamos lá. Goleiro. Yashin com a sua boina, com certeza. Agora é a hora do Ronaldo brilhar aqui na sua tela e a gente, mano, ficar maluco. Ah, tá bom, Vard. Vem pra cá. A gente não tem um time ruim, mas dá pra melhorar no banco. Vamos ver se temos sorte. Ó, Cacilha só pra esquentar um banquinho pro Yashin. Não rouba nem a boina dele. E agora a gente tem boas opções aqui, inclusive na lateral. A gente pode já melhorar nossa lateral nesta. Seria uma boa opção também. Eu posso botar o Nesta na zaga e passar o Gavardiol pra esquerda. Mas eu vou acreditar que vai vir um lateral esquerdo melhor. Então, eu vou botar o Zambrota aqui. Sempre aparece lateral esquerdo. Sempre, sempre, sempre. Apareceu, mas foi um cara ruim, né? Me dei mal. Tudo bem, vamos continuar. Gerardi. Uh... Uh... O Depou chegou chegando. Que que é isso, hein? Joga de meio campo ofensivo também. 97. Cara, ele tem tudo acima do 90, tá? Esse cara aqui é, tipo, completasso. Ele pode ganhar upgrade, o que é ótimo, né? Então, olha só. Provavelmente, a Argentina vai vencer as quartas de final. Ele vai ganhar mais um de... Nossa Senhora, mano. Esse cara aqui, ele é tão bom. Ele é tão bugado que até o texto da EA tá bugado. Olha lá. Olha ali embaixo. Meu Deus do céu. O Depou bugou o jogo. Ah, velho. Não tem como não escolher ele, né? Dá pra fazer isso, ó. Ah, não. Ele não joga de volante. Dá pra botar ele de meio campo. É, coitado do nosso Royce. Será que o Royce faz o ataque? Faz o SA, né? Não tem SA. Então, o Depou vai pegando a vaga dele. Olha a quebra. Oberdorf. Eu gosto dela. E também tem a quebra, que é boa demais. Mas aí, o que a gente pode fazer, gente? A gente pode fazer... Olha só. Olha só o que a gente vai fazer agora. Ela entra, mano, na zaga. E aí, o nosso Gavardjol faz a esquerda. Já que não vem o lateral esquerdo bom até o momento. E a gente fica assim. Fica com uma zaga boa, tá? E... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela tem 1,74m. Ela é um pouco baixa pra zagueira, né? Tem dedicação alta. Então, talvez seja melhor botar o Álvares na zaga. E deixar ela ali de volante. Acho que fez sentido. Seguimos. Vini Júnior. Não, não vou pegar o Vini Júnior. Deixa aí, porque... Mano, eu tô ainda caçando a cartinha totes do Vini Júnior, mano. A gente tá precisando de um ataque ainda melhor, hein? Hum... Deu ruim aqui. Cara, pior que o nosso time tá bom demais, velho. Ah, não. Gastar uma cartinha alta com goleiro não vale. Já temos goleiro. Vou ter que... Mano, vou ter que ir com S. Infelizmente. Por quê? Porque o Messi tem várias cartas melhores, né? Mas, enfim, a gente tá chegando no final do draft. Frimpong, Almiron. Calma lá. A gente tem o Zambrota ali. Esse Frimpong joga de meio campo direito? Joga. Tá, então a gente pode escolher ele. O Almiron também joga. Mas aí é Frimpong, né? Aí não tem jeito. Então a gente bota o Frimpong lá no meio campo direito. Vai, é um atacante zica chamado Ronaldo Fenômeno. Please. De Maria. Eu vou confiar que vai vir um atacante melhor lá no banco e vai salvar a gente, tá? É isso. Eu vou confiar. Mano, a zaga tá muito braba. Ah, chega de lateral... De lateral direito. Cafu, mano. Meu Deus. Já tem o Frankovski, tem o Frimpong e ainda manda o Cafu. Ah, mano. Manda o Ronaldão pra gente. Não mandou. Não mandou. O ataque ficou fraco. O ataque ficou fraco, mano. Que dó. Um time tão bonito, tão bom, cara. Mano, olha o time. Ficou... Ficou... Ficou chave. Fala aí. Ainda veio cartinhas que eu queria testar. Como, por exemplo, esse Depou 97. O Ned, velho. Mas o ataque não vai tancar. Esse ataque aqui não vai tancar mesmo. Cara, a gente teve aqui um time bem legal. Se ficasse 95 de classificação geral, eu iria pro jogo, tá? Mesmo não agradando o ataque, mas não vai ficar. Vai pegar um 94. Se pegar, hein? Tô botando as cartinhas melhores aqui, ó. Não vai nem chegar 94. É, tem draft que, infelizmente, é triste de dizer adeus. Mas esse aqui não tem jeito. O ataque ficou fraco, na minha opinião. Só os dois atacantes mesmo, tá? Porque o resto do time tá bem legal. Bem legal mesmo. Ficou com 93. É uma pena, Depou. Desculpa, mas a gente vai montar um outro time. Tentativa número 2. Por que não, não é mesmo? Começando já com um salazinho na direita. Não seria de todo mal, hein? Ou vou usar aqui o meio campo... Vamos de meio campo ofensivo. Vai, agora já fui pro ataque. Já sonhando com o Ronaldo. Olha isso, olha isso, olha isso. Veio achar o Inga aqui. Braba. Deixa ela aqui na... Mano, essa cartinha dela parece ser sensacional, tá? Ela tem 5 barra 5. Dedicação alta no ataque. E olha só os playstyle plus dela. Jute colocado, que é ótimo. Malvadeza, pra dar um driblezinho, uma finta exclusiva ali com a embola rasteira. E ainda pé de vento, sendo que ela tem 99 de ritmo. E ela joga de ponta esquerda. A carta aí parece ser bem embaçada. Uh... Temos aqui os Alevski e o Aldaussari. Mas aí eu vou pegar o nosso mano aqui da Polônia, porque estamos em clima de Eurocopa. Já na direita. Esse draft começou meio que... Tô curtindo, hein? Me dá. Me dá. Me dá cartinhas boas, Doni. Vamos de volante, então. Todo mundo acima do 90, pelo menos. Ó, continuamos com o Bentaleb aqui em 91. Estamos numa pegada boa. Aí vem a realidade. E o... Não, olha o Busquets salvando a gente. Cara. Ah, não vai vir uma zaga brava, né? Não foi ruim. A Laia é boa. Joga muito. Mais um zagueiro. Ó. Pera aí que tem o cara da Costa Rica. Tem mais defesa que ela. Não, tem menos defesa e mais físico. Acho que eu vou com ele. Mas ela é brava, tá? Eu acho que eu já joguei com essa jogadora. Ela é um monstrinho. Só que ele ganha no passe, na finalização. Na condução, ele perde dois pontos na defesa. Mas é, eu vou com ele. Na direita... Ei... Ah, o choque de realidade aqui, né? Vamos lá pra esquerda, então. Me traz o Ntel Hernandes, 97. Ninguém vai ficar bravo com isso. Tá bom. Vou ficar feliz com o Emerson por enquanto. E no gol, a gente vai... Me recusa a falar. Vamos, só continua. Goleiro reserva. Cobel... O Cobel é o cara que sempre aparece pra salvar o dia, né? De novo. Mais uma vez, ele salvando a gente. Ó, Hernandes, ele faz a esquerda, não faz? Ele faz lateral esquerda. É uma boa opção. A gente tem a zaga fechada. O Frimpong também seria uma excelente posição na direita. Então, é. Na verdade, o lateral esquerdo nosso tá ok com o Emerson, né? Então vamos garantir já a direita. Melhor, né? Porque vai que não me aparece depois nenhum lateral direito. E ó, veio o Machado aqui com 94 ainda pra dar uma força lá na esquerda. Então deu certo o nosso plano. A zaga tá fechada. Agora é partir pro abraço e ir pro meio campo. Mané. Vamos de manézinho. Mas aí o Mané vai ser reserva. Tamo aqui pelo Ronaldo, pelo Zidane, pelo McManaman. Baita cartinha. Já testei, tá? O Mindá agora vai pegar o famoso banco. Agora falta o meio campo ofensivo e responsa também, hein? Calma lá. O Deupiero faz? Ele faz. Tem um Messi também que faz também, né? Mas assim, o Messi é 97. Eu sei. Mas o Deupiero tem 4 playstyle plus. Então deixa o Deupiero jogar. Deixa o homem aqui. Seguimos, hein? Dimarco. Dimarco é outro que sempre aparece pra salvar o dia. Tá em todas. Jota. Cara, agora faltam 4 cartinhas. Não foi... Nossa, não foi nada ruim aqui, hein? O Zaire Emery é muito bom e ele faz a volância. Pô, perfeito. Tem defesa alto, físico alto. Também tem a Hansen e o Di Maria. Mas como a gente tá bem com o McManaman na direita, eu vou pegar aqui o Zaire Emery e ele vai entrar no lugar do famoso Bentaleb. O McManaman, ele faz também meio campo ofensivo, ponta direita e meio campo esquerdo. Então a gente tá bem com ele ali por enquanto. Córdoba. Pô, Córdoba aqui é bola, hein? Aqui, ó. Botar um lugar dela pra gente ganhar mais entrosamento. Tem um Modrici Tots. Que isso? Raramente aparece. 96, cara. Que carta, velho. O problema dele é só um. Depois eu vejo o que eu faço com ele. E aí fechou aqui com o nosso grande Doom Freeze. É, não ficou ruim, mas vamos montar de novo. Essa tática é a tática ideal do momento. Vamos lá. Assim eu espero. Já vou mandar o Araújo lá pra zaga. É a tática de 3 zagueiros. Eu não gosto de jogar com essa tática, mas ultimamente ela tem me ajudado. Vanister Roy. Ela que trouxe o Ronaldinho, inclusive. Mas agora esse início não está tão animador assim. Deixa eu pegar essa jogadora. Vamos lá. Calma que tem muito chão pela frente. Ó, vamos botar o Costite pra jogo. Costite é bom. Costite entende da pelota. E agora a gente tem aqui um Mussá. Norte-americano, 95, 4 playstyle plus. Quem é Bernardo Silva? Perto do Mussá, né? Essas cartinhas são demais, não tem jeito. Mais um meio campo central e vamos de João Neves. Calma que essa tática só tá começando a demonstrar. Ó. Hum, essa é braba. Já testamos aqui. A Carolyn entende da pelota. E na ponta direita temos a jogadora do Real Madrid. Quase nunca aparece essa jogadora aqui. Cara, eu acho que eu nunca joguei com ela. Talvez já tenha tirado, mas não lembro de ter jogado com ela. Uma carta bem interessante. Corre bem, finaliza bem. Tem uma condução interessante. Então ela vai entrar lá. Mas aí eu prefiro deixar a Carolyn mais na frente e deixar ela de meio campo direito. Porque a Carolyn, mano, tem mais ritmo que ela. E ainda tem o playstyle plus do cruzamento perfeito ali. Então deixa a Carolyn lá na frente. E na zaga... Oh-oh. Maguire. Desculpa. Não vai passar nada agora. Uh! Van Dijk 97 Tots. Isso aqui chega dizendo assim, ó. Sai, Maguire. Vai pra lá. Eu mando na zaga. E no gol temos a Earps. Mas aí... Não, não dá. Desculpa. Earps tem um caso aqui de ódio. Se vocês estão ligados. Quem acompanha o canal. Então ela fica de fora. Veio ao Peter Cech. Fazia tempo que eu não vi ao Peter Cech, mano. O negócio é o seguinte. A gente precisa de zagueiros e atacante ponta esquerda. Vamos ver se a gente consegue. Já deu ruim aqui porque não apareceu o zagueiro bom. Teria que ter aparecido já. Oxe. Vou ter que improvisar o Cafu na zaga. Já tô vendo. Kaká 93. Sarramente ele aparece. Tem a Stanway que faz meio campo central. É interessante. O Kaká joga de ponta de... Ai! Olha o nosso ponto esquerdo aqui, ó. Chegou o nosso ponto esquerdo. Sai. Toma. Era Kaká e Carolyn. Interessante. Agora veio o DiMarco. Ele faz a zaga. Que coisa linda. Nosso zagueiro. Rapaz, o DiMarco é o que eu falei pra vocês. Sempre chega pra apagar um fogo aí, mano. Sempre pra salvar a gente. Mano, ele é bom, tá? Aqui a gente vai de Raul. Cara, mano, o Ronaldo acabou. Nossa, mano. Aqui foi péssimo. A gente precisa de um atacante melhor que o Venister Hoy, pô. Olha o Palmer aqui, mano. Ah, é um atacante brabo, Doni. Pô, tá difícil, gente. Tem um Neuer aqui. Agora esses três finales aqui tem que salvar a gente. Tem que vir um zagueiro ainda, tá? Uh! Certeiro. Savinho também é bola, hein? Poxa. Mas vou garantir a zaga aqui. Calma, calma. Vamos garantir a zaga. Agora é Ronaldo fenômeno e acaba com a brincadeira. Busquets tem aparecido bastante. Doni, por favor, não nos decepcione. Por favor, mano. Por favor. Caraca! Mandou o Rivaldo 98 de novo, mano. De novo. Pô, pior que não tem como não, né? Ele vem de novo, mano. Essa tática aqui é bizarra. Ela traz o Rivaldo, mas não me traz o Ronaldo. Caramba, mano. Juntei. O problema é o nosso ataque. Deixa eu ver aqui o negócio. O Kaká joga no ataque. Pô, dá pra fazer uma coisinha chata aqui, hein? Tirar o Vanisteroy e deixar o ataque com o Kakazinho 93 lá, hein? E aí a gente bota o Costite aqui. Olha, com um time bem decente. Se a gente olha, mano, a classificação geral mais baixa do time é 93. E bom, rapaziada, a gente tem o Cafu também, né? E ó, se eu quiser mais entrosamento, pô, 3 icons brasileiros aí pentacampeões, tá? Sendo com o Rivaldo 98, Kaká 93 e Cafu 94. Com licença, com licença. Fou com 94. É, agora eu acho que a gente vai ter que ir pro jogo. O Ronaldo ainda não veio, como eu falei pra vocês, né? Ah, tá difícil o Ronaldo. Vai acabar a Euro, a Copa América, vai sair esses eventos do UFC e eu não vou conseguir o homem, mano. Que doideira. 94, baita time, hein? Nenhum treinador me ajudou. Então vamos botar o Simeone. Simeone pra controlar os pentacampeões aí. Rivaldo, Kaká e Cafu. Ficou lindo isso aqui, ficou lindo. Vamos ver o time do nosso adversário. Vasquez, interessante. Chave, Cruyff. Ah... Para, 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 para. Impossível, mano. Parece piada com a minha cara, velho. Não dá, mano. Não dá, não dá. Ai, ai. Pô, sacanagem comigo, mano. O cara conseguiu o Ronaldo do Fenômeno 98 e eu não consigo nem por nada. Caiu, o time vem no 3-4-3. Vamos lá, vamos tentar humilhar esse Ronaldo do Fenômeno. Antes que ele nos humilhe, né? Pior que é, essa tática de três zagueiro aqui, ó, pro Ronaldo que corre muito, é uma mãe, tem que se defender bem. Boa jogada. Ai, ai, ai. Aí é o perigo, ó. É o Cruyff 97, o Ronaldo 98. Ele meteu um cruzamento. Nossa senhora, golaço. Que cruzamento lindo, né? Meteu uma bola perfeita para o Tejas Gol. 1 a 0. E lá vai o United no ataque. Que isso. O Ronaldo do Fenômeno agora quase acabou comigo. Recupera a bola ainda no campo de ataque. Quero ver. A frustração deve ser grande. Quero, hein? A trave às vezes é amiga. Mas dessa vez impediu que ampliassem a vantagem. Rivaldo. Vamos. É Rivaldo aqui. Ronaldo lá. 1 a 1. Cara, que a gente tem o cara. Bola no Ronaldo, o Fenômeno. Perde a bola na dividida. Passar o Gostete no E. Boa bola. Gostete com a bola. Toma, toma. Viramos. Bolão do rival também, hein? Está jogando muito. Estava falando assim, ó. Ronaldo, era para você estar no nosso time. Não no time adversário. Mas não sei se vocês notaram. Ele estava com a tática God. Então, nos próximos dias eu vou ter que focar nessa tática God aí, mano. Não tem jeito. O que é isso? Olha o empate. Para. Ele foi correndo, mano, reto. Ninguém parou ele. O que é isso, mano? Está me provocando, safado. Calma lá. Calma lá. Está me provocando, ó. Só para demorar. Está vendo? Beleza. Beleza. Faz a tua graça. Ficou jogada. Quero... Ah, a bola escapou dela. Não foi falta não, mano? Oxe, não é possível. Virou de novo. Quer dizer, virou de novo não. Está na frente de novo. Ai, ai. Vai ser um jogo daqueles. O Invaldo. Boa jogada. Hum, que a KK não perde, mano. Não perde esse gol, velho. Mais uma chance perdida que pode custar caro. Até impedido. Estamos chegando bem. Estamos perdendo chance. Eles perdem a posse. Cruzamento. Invaldo. Hum, que mentira. Pegou, velho. Mentira. Porque esse cara deve estar feliz. Não está escrito. Ah, velho. Depois que ele fez o terceiro gol, a gente está amassando ele. Mas estamos perdendo gol atrás de gol. Chance atrás de chance. Aí depois ele vai lá e faz um golzinho. E aí me acaba, velho. Poxa, a tentativa do passe foi bom. É isso que não pode acontecer. Deixar o Ronaldo assim, no meio. Rivaldo. Kaká. E deu o gol de novo. Vamos para o intervalo. Poxa, poderia ter empatado e ter virado já esse jogo de novo, né? Foi jogado. Boa! Empatamos já no comecinho do segundo tempo. Agora deixa o Kaká voltar devagarinho assim. Só para dar aquela, né? Provocada também. É isso. Kaká fuma, todo atrapalhado. Esse é o problema. O cara errou. A bola fica com ele ainda. Boa. Não quero além do céu. Olha o B.O. Que você fez. Boa, Peter Cech. Nossa Senhora. Ah, o Cafu errou. Mano, o Cafu... Eu não fiz nada. Nem vou falar. Vamos concentrar aqui. O jogo está perigoso. Nossa. O Ronaldo é muito apelão, mano. É muito apelão. Esse Ronaldo está jogando para ele sozinho, cara. Sozinho. A gente está jogando melhor. A gente está criando mais. E o Ronaldo vai lá e... Puf! Acaba com o jogo. Vamos lá. Tirei o Cafu que não está jogando nada. Olha isso. De novo. Ah, correu pelo menos. Não consigo selecionar ninguém. Perdeu o gol. Ainda bem. Tem marcação lá. Pelo amor de Deus. Por que a gente não consegue tirar essa bola direito daqui? A bola está pipocando o tempo todo para ele, mano. Kaká. Uf! Empatando. 4x4. 4x4 o Kaká salvando a gente agora. Uma jogada bem de sorte, né? Passei errado. Deu certo. Agora não deixar ele correr reto o tempo todo, cara. Ele vai correndo reto e a nossa zaga não consegue. Olha lá. Estou correndo. Estou tentando fechar aqui. Ninguém consegue pegar. Boa. Jogado. Olha, Carolyn. Ai, que pecadinho, mano. Carolyn. João Neves. Na hora do chute. Ah, ele fez o passe. A bola passou ainda. Renato. Penalty. O juiz marcou o pênalti, mano. Toma, toma, toma. Ivaldo faz o da virada no finalzinho. Mano, achei estranho o pênalti. Eu acho que ele puxou. Eu acho que ele puxou ali. Não mostrou o replay. Eu sei que estou feliz demais. Juizão roubando para mim, talvez. Poxa, raramente acontece. Está ótimo. E o Ivaldo, hein, mano? Olha que batida linda. Agora o negócio é o seguinte. Tem que fechar esse meio aqui, fazer falta. Sei lá. Isso. Isso. Ó, como é que roubou essa bola? Para a gente tomar o gol. Ah, ele tocou errado. Acabou assim, meu amigo. Acabou. Ficou na frente o jogo todo, perdeu no finalzinho. Bem feito. Mas, mano, a gente mereceu até ganhar. Ele chegou bem também, porque ele tinha um jogador diferente ali, que era o Ronaldo. Que era muito diferente. Cara, que isso. Joga sozinho. Joga sozinho. O Ronaldo dele fez ele competir até o final, tá? Pode ter certeza. E o melhor da partida não foi o Ronaldo, não. Foi o Ivaldo. Dois gols, uma assistência. O Kaká meteu dois gols. A Carolyn deu duas assistências. Ou seja, os brasileiros brilhando demais. O Cafu é mal. O Cafu jogou muito mal. Tanto é que depois que eu tirei ele, o time melhorou bastante. E outro brasileiro brilhando muito. O Ronaldo, dois gols, uma assistência. Cara, é isso. O Ronaldo apareceu. Mas contra a gente. Vamos continuar castando o homem. Tamo junto e até mais.